E se você gostaria de ter uma fonte de renda extra recebendo em dólar, trabalhando no conforto de casa de qualquer lugar do mundo, clique no link na descrição do vídeo. Você tem que agir, né, cara? Dos todos os teus alunos lá... Aliás, se você é aluno de Sobral, eu quero competir com você também, viu? Se você, meu aluno, não mandou um subido aqui embaixo desse vídeo aí, doce, né? Explica esse negócio aí, cara. Cara, o subido foi assim... Eu era muito envergonhado quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas. Eu deixo até hoje a minha live número 1 no meu canal do YouTube, porque é muito legal. No momento que a gente tá gravando esse podcast aqui, eu fiz a minha live número 125. Então eu tô há 125 semanas, toda terça-feira, 3 horas da tarde. Semanas? Semanas. Uau. Uma aula por semana. Caracas. Então toda terça-feira, 3 horas da tarde, eu tô no meu canal do YouTube dando aula ao vivo. Então 125 semanas, faça... Seja Natal na terça-feira, seja meu aniversário, aniversário da minha mulher... Cara, não importa. Terça-feira, 3 horas da tarde... Mais uma. Eu tô lá. Eu tô lá. Terça-feira, 3 horas da tarde. É um programa de TV, quase. E... A minha live número 1, ela tá lá até hoje. E é muito legal. Peraí, mas me conta. Essa live é gratuita? É gratuita. Eu... A live é gratuita, só que ela fica no ar só por 7 dias. Entendi. E aí se você chegar lá hoje... Quanto que isso representa do sucesso dos teus negócios? Tudo. Porque eu vendo a gravação das lives que já aconteceram. Pode parar o... Acabou o podcast. O cara chega lá... Agora eu sou bônus. Agora eu sou bônus. O cara chega lá e vê a live 125 e ele pira. Meu Deus, que aula foi essa? Cara, 125, tem outra 124. Onde que estão as outras? Eu falo assim, então... Era pra ter chegado aqui na semana 1, né? Porque se o cara tá... Eu costumo falar que se a pessoa viu todas as minhas lives da semana 1 até hoje... Ou ela tá rica ou ela não trabalhou. Então assim, eu boto... Ela é perecível. O conteúdo é perecível. Ele vai no ar e depois ele é tirado do ar pra pessoa não ter mais acesso. Então assim, o que que acontece? Por que que isso é legal? Porque o meu conteúdo gratuito também é meu conteúdo pago. Então o meu conteúdo gratuito, ele tem a qualidade de um curso pago. Porque ele é pago. Só que ele vira pago depois de 7 dias. Ele é gratuito por um tempo, depois eu tiro ele do ar e aí ele vira pago. É a sua missa. É a minha missa. É isso aí. Eu só anotei aqui, a missa. Os nomes dele. Quando eu precisar de um nome, eu vou te ligar, velho. A certeza. Cara, o pessoal fez umas bagunolas simples assim, pequenininho. A missa. A missa do Sobral. A missa do Sobral. Aí o que aconteceu? Eu tava dando as... Eu tenho a minha aula 1 lá, que é a aula histórica, que tá lá, que é muito engraçado, porque é totalmente diferente de como eu dou aula hoje. Sim. Porque a evolução é gigantesca, tipo... Cada aula tem duas horas em média. Então são 200 horas dando conteúdo. Aham. E aí o que aconteceu? Eu era muito envergonhado na minha live 1, na minha live 2, eu era meio travado. Na minha aula número 3, eu fui ensinar um negócio que eu fazia pras pessoas. Aí eu fui ensinar um negócio que eu fazia. E aí quando você tá criando as suas campanhas lá, você pode dar nome pras suas campanhas. Aí tem uma campanha que eu sempre dava nome pra ela de subido, porque era a primeira que eu subia. Só que tem uma artimanha... Existia. Nem tem mais que fazer isso. Isso era no passado. Tinha uma artimanha pra criar ela. Um negócio que eu descobri sozinho, fuçando. E aí eu peguei, expliquei e eu falei, cara, e nome de campanha você pode dar o nome que você quiser, mas essa daqui você tem que chamar de subido, porque fui eu que inventei essa parada. Que é a estratégia de xixi no poste, que eu costumo falar. Quando você quer um negócio seu, você vai lá e você faz xixi no poste. Aí eu falei, cara, eu vou fazer xixi nesse poste. Essa aqui é o subido. E aí o chat, todo mundo começou a mandar hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido. E lá, cara, deu um estalo na minha mente. De que eu falei, cara, as pessoas gostam das groselhas que eu falo. Foi exatamente isso. Eu falei, cara, as pessoas gostam das groselhas que eu falo. Eu posso ser eu. E aí, velho... Nossa, isso é animal. Quando isso abriu... De poder ser você. Quando isso entrou na minha mente, velho, o jogo mudou. Porque eu comecei a ser cada vez mais eu. Sabe, a minha mãe, se a minha mãe me manda uma mensagem e um negócio nada a ver, eu falo, nossa, que bosta, mãe. Pelo amor de Deus, que você tá falando isso? É o meu jeito de falar. Então, os meus alunos, eles falam umas asneiras. Eu falo assim, velho, que bosta isso aí que você tá falando, velho. Não seja um bosta. Pelo amor de Deus, não vencer na vida é o mínimo que você tem a fazer. Então, velho, eu dou dura nos caras. Como eu falo com os meus amigos. Eu comecei a ser 100% eu. E a galera gosta. Não, não. E aí que o negócio começou a pegar atração. Aí que o negócio começou a engrenar. Aí que eu comecei a sentir que as pessoas conseguiam passar mais tempo ainda prestando atenção em mim. Porque eu tenho muito uma comunicação. Quem me falou isso, inclusive, foi a Priscila. É uma... Como é que ela falou? Uma comunicação de... Picos e vales. Picos e vales. Uau, como é que é isso aí? Cara, às vezes você tá falando e você tá aí muito enérgico e muito gesto e falando energia lá em cima. E às vezes você tem que pegar e diminuir a energia pra galera prestar mais atenção no que você tá falando. Puta, eu concordo, cara. Porque o que acontece? Eu ensino um negócio técnico. Duas horas ensinando a mexer numa ferramenta. Tem horas que eu tô cansado de falar. Sim. Só que, cara, aquelas duas horas ali, quando eu dou aula na terça-feira, eu não marco mais nada terça-feira. Porque eu saio acabado. Parece que passou um trator em cima de mim. E você fica um tempão, né? É duas horas, duas horas e meia. Às vezes dá três horas de aula. Porque eu dou o conteúdo que tem que ser dado. Só que não é só duas horas falando. É duas horas botando uma energia ferrada ali. Porque senão o cara perde a atenção. Ele vai embora. Ele deixa de prestar atenção no que eu tô falando. Então eu grito, pulo, subo na cadeira, falo alto, bato o pau e falo... Velho, agora, 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 presta atenção em mim aqui. E esse negócio que eu vou falar vai mudar a sua vida. Professor. Aí eu falo, não, mentira, não vai mudar a sua vida não. Mas presta atenção que vai ser bom. E aí falo, e a galera gosta, entendeu? Só que o mais massa, o mais difícil pra mim no começo de dar as aulas, sabe o que é? É que eu não consigo ainda ver a reação das pessoas. O rosto das pessoas. No YouTube. Isso, porque a aula eu vivo no YouTube. Dá pra ver os comentários. Então eu sempre instigo muito a galera nos comentários. Os meus comentários é só zoeira. Só que no Zooping dá pra ver as pessoas. No Zooping dá. E aí muda o jogo. Porque a galera fica com a câmera ligada, aí você fala uma asneira. Acontece alguma coisa engraçada. Nossa, o primeiro Zooping que eu fiz, eu fui falar com o cara. Aí dei o play, o cara tava me fazendo a pergunta. De repente, no fundo, um baita de um barulho de um galo, sabe? E aí, velho, ele me olha e fala assim, foi um galo. Eu falei, é mesmo. E aí, o chat tava todo mundo morrendo. Aí fica muito engraçado. Cara, uma vez eu fiz um Zoomp, que eu não sabia que era Zoomp, tá? Mas eu tava num Zoomp. Aí o cara deixou a câmera aberta e ele deitou assim, ó. E ele dormiu. E aí a galera começou a rir. E eu falei, ô, 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 acorda, cara. E não acordava, cara. Aí a galera morre, né? Aí é legal, cara. É muito massa, é muito massa. E botar essa coisa de... Cara, você tem que se divertir dando o seu conteúdo. Exatamente isso que eu ia falar agora, cara. Você se diverte, né, cara? Que tesão, meu. Você tem que se divertir. Cara, é um dos meus pontos altos da semana é dar minha aula de terça-feira. Tem dia que eu não tô afim, mas eu chego lá e daqui a pouco eu começo e o negócio flui. E aí sai uma piada, a galera começa a me zoar. Ou a gente começa a zoar alguém. Vamos no perfil de não sei quem, vamos todo mundo mandar um negócio nada a ver lá na última foto do cara. Aí vai todo mundo e manda unicórnio colorido. E o cara não sabe o que é. Eu falo, mas ninguém pode te contar o que é. Ele vai ficar dias sem descobrir o que é. Caraca. E aí é essa zoeira, assim, pra levar a galera pra ficar um ambiente de aprendizado massa. Porque eu lembro das referências dos meus bons professores. E eles não eram só os caras que ficavam no quadro descrevendo nananana. Eles eram como os caras autoastral que levavam a energia da galera lá em cima. É verdade. Eu tive o meu melhor professor do ensino médio, era um professor de filosofia. Ficava impressionado. Ele conseguia chegar na aula e ensinar filosofia pra todo mundo. Era bizarro, porque ele tinha essa parada da energia, de levar a energia lá em cima, de fazer a galera fazer coisas que, tipo assim, é tipo coisa de... Sabe a coisa de palestrante? Todo mundo fica em pé. Ele fazia isso, mas num ambiente de sala de aula, ninguém fazia isso, sabe? E eu, às vezes, eu tô na minha aula e eu falo assim... Cara, sei lá, eu falo uma frase difícil. Outro dia eu falei... O que eu falei? Eu falei do Goff. Eu falei... O Goff no Golf jogando o Golf. Aí eu falei... Nossa, que difícil falar isso. Aí eu falei... Fala na sua casa aí. Fala na sua casa. Aí eu falei... Não, não, sério. Você vai parecer que você é retardado, o que você tá falando sozinho. Eu falei... Mas a gente é tudo retardado. Olha que vida mais legal quando a gente é retardado e feliz. Eu falei... Vai, fala em voz alta. Fala em voz alta. Aí os caras começam no chat. A minha mãe ficou me olhando com uma cara estranha. Eu falei... Muito engraçado. Uma vez eu tava num grupo também. E aí eu tava falando, 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 falando. À invés de eu falar assim, ó... Beleza, vocês entenderam? Eu falei assim... Nã, 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 nã. Amém? Aí a galera respondeu... Amém, 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 amém. Aí eu... Liga o áudio aí. Amém? As caras... Amém. Aí eu falei... Se isso aí na minha aula já ia virar um hashtag amém. Eu falei... Manda hashtag amém no chat agora todo mundo. Hashtag amém, hashtag amém, hashtag amém, hashtag amém. Caraca, que massa. Aí você falou dos três caras que você considera pra caramba. Tá. Quem são as três aí pessoas que tá nesse mercado que você reconhece que... Sei lá, nova geração... Pô, nova geração. Você tem 25 anos, né, cara? Então é a nova geração sem olhar a idade. Entendeu? E que você, pô, vê que a molecada tá fazendo um trabalho legal. De repente é teu aluno. Cara, dos meus alunos, a minha equipe... Eu tenho que tirar o chapéu pra minha equipe, porque os caras, eles são muito sangue no olho. Tem uma menina que trabalha comigo, que é a Júlia. Ela é... Ela é zero a pessoa que vai botar a cara na frente das câmeras, mas ela é a melhor gestora de tráfego que eu conheço. A chinela canta. Nossa, não tem competição com ela. Com ela eu nem tenho coragem, entendeu? Não tenho coragem. A menina é um monstro. Ela é um monstro. O que ela entra pra fazer... Qual é o nome dela? Júlia Junqueira. Júlia Junqueira. Morre de vergonha de aparecer na frente... Morre de vergonha de aparecer na frente das câmeras. Mas a menina é um monstro. Cara, como é que é a pergunta? Ou pessoas que estão se... Novas pessoas que estão... Novos talentos, novos expoentes, uma turma que tá chegando aí que você fala, pô, tá fazendo um trabalho legal. É difícil, eu não fico acompanhando tanto assim. Então, galera, vocês estão de... Não, não, eu sou zero acompanhando a galera. É assim, o Sobral tá olhando no retrovisor dele e não tá vendo ninguém. Então, quem aparece no retrovisor desse cara, pelo amor de Deus, alguém tem... Talgada, ale, ale... Oh, talgada.